Olha aí, o resultado deles aí, ó. Tá vendo, ó? Agulhado demais, não tá tão quieto não, viu? Eita, Deus do céu. Tá uma mudança tremenda, viu? Vou dar ração. Vou mostrar aqui mais um queijo, tá? Ficar bem pra cá. Pai carneiro, sabe? Mas só quem não para quando não quer, daí dá... A sensação que eles não querem, eles não estão encontrando no carro pra comer. Mais animais mesmo, né? Mais animais mesmo. Aí, o resultado do... Do dia de hoje. Tchau, gente, um abraço. Todos com Deus. Tchau, gente, um abraço. Tchau, gente, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.